É, deu uma camisinha para o Liminha? Pior que não, mas, gente, eu fiquei sabendo. Ah, ia ser muito boa, galera, por favor, ia ser muito boa, galera. Presta atenção, presta atenção, eu vou contar, eu vou contar. Mano, ó, é fofoquitos, é fofoquitos. Galera, o Liminha, o Liminha tá abalado, velho. Porque, sabe o que vocês têm que pedir pra ele fazer na próxima vez que ele for viajar? Fazer um unpacking da bolsa dele, tá ligado? Da bolsa dele. Sabe por quê? Porque a mãe do Liminha, ela tá abalada com essas viagens do Liminha. E ela tá escondendo camisinha na mala dele, tá ligado? Na mala dele. E ele fica muito puto, porque, tipo assim, ele vai tirar uma cueca da mala, calma a camisinha, tá ligado? Aí eu falo assim, mano, a minha mãe tá sem limites. Tipo assim, a mãe do Liminha, ela tá escondendo várias camisolas, tá ligado? Na bolsa dele. E, tipo, porque ele nitidamente não anda com camisinha na carteira, né, galera? Vocês estão ligados? Porque eu, a carteira ele esqueceu no hotel, tava comigo a carteira dele. E só tinha dinheiro, não tinha nada. Apenas dinheiro. E a mãe do Liminha tá metendo camisinha pela bolsa inteira dele. Então, na próxima viagem, o que que a gente tem que pedir pro Liminha? Fazer um packing da mala dele. Porque, tipo, a mãe dele esconde, ele falou, tá ligado? Então, quando ele for tirar alguma parada, vai cair umas camisinhas no meio da live, velho. E eu pagaria qualquer preço para ver a cara do Liminha nesse momento, entendeu? Porque, tipo, imagina o Liminha. Aí eu falei pra ele, vai cair, tipo assim, tá ligado? Tipo, vem o sachezinho. Tipo, mano, o Liminha vai ficar muito abalado, galera. Ou eu posso fazer uma live e jogar camisinha nele. O que que vocês acham? Fala assim, ô Liminha, sua mãe mandou jogar umas 10 camisinhas. O que que vocês acham? Tipo assim, só por entretenimento, assim. Dá também na cara dele, assim. Tá, jogando umas camisinhas. Fala, ô Liminha, segura aí. Pá, jogando camisinha na cara dele. Tipo assim, essa seria, mano, ele ficaria muito abalado. Ele ficaria muito abalado, mano.